Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui pro canal, viu, gente? Então, o almoço de hoje, gente, ó, um frango cozido, viu, gente, ao molho mesmo, sem ser com um caldo fino, foi ao molho, cenoura, farinha e arroz branco, viu, gente? Pai amado, Pai querido, nos dê um bom almoço em nome de Jesus, amém. E uma boa refeição a todos, gente. Então, bora lá? Botar pra frente aí. Gente, eu quero convidar vocês, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, viu, e deixe o like lá pra mim. Gente, esse dia meus abraços tão caindo muito, eu perdi, eu acho que no torno de uns quase 20 abraços, viu? Não sei o que que tá acontecendo, gente, porque cai mesmo. Tá quente. Quando meus abraços assim caem, gente, não vou mentir pra vocês, vou ser sincero. Já passou pela minha cabeça ao ponto de desistir do canal, entendeu? Fico muito triste quando cai um abraço. Aí vem na minha cabeça, assim, eu acho que eu vou desistir do canal, aí me dá vontade de desistir. Quando cai um abraço, cai dois, daí cai três. Se as inscrições não caíssem, gente, eu acho que, eu acredito que, acho não, tenho certeza, já teria monetizado, já. Porque, assim, quanto mais inscrito, mais visualização o vídeo dá. Né? As pessoas que são inscritas no seu canal, o vídeo cai lá no... Tem uma continuação aqui, tá, gente? Foi o LPDB, que é um vizinho da gente. Dá umas cadeiras aqui pra ele que tava aqui em casa. Aí, depois, a gente, às vezes, chega ao ponto de... Querer desistir do canal, porque a inscrição cai demais. Então, vamos fazer ofisinho. Tchau. 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 Atenção Vamos lá. Deixa aqui nos comentários, viu, gente, pra quem gosta de frango ao mundo cozido. Gente, esse dia eu não tô fazendo capa pros meus vídeos porque o meu esposo tá trabalhando. Aí, se ela dá a mãe aqui, não tira o print por causa do botão que não presta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então é isso, meus amores Ficam todos com Deus Em nome de Jesus Então é isso, meus amores Ficam todos com Deus, em nome de Jesus, amém O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará Salmos 23, amém E sempre ser gratos a Deus Certo? Sempre ser gratos a Deus, amém Então é isso, meus amores Um grande beijão Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, amém Uma águazinha Por último Porque hoje não tem suco nem refrigerante Espero ter gostado do vídeo, viu, gente Espero que vocês tenham gostado Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau